Os Ventos Das Máscaras Sagradas Segredos Milenares Guardados na Arunana e Tor Enigmas Índias Que assim se propanou Das Trevas Espíritos clamam Aos Deuses Vagabros por Destruição E as Cunhas semeiam no ar Sua Fúria, Seu Ódio, Sua Condenação Controlam as Forças da Natureza E os Quatro Elementos Assolam a Aldeia Das Trevas Espíritos clamam Aos Deuses Vagabros por Destruição E as Cunhas semeiam no ar Sua Fúria, Seu Ódio, Sua Condenação Controlam as Forças da Natureza E os Quatro Elementos Assolam a Aldeia Inassoeira Ressurge o Poderoso Pajé Enfrentando o Mal com seu Mal de Ré As Lúbis se vejam tempestade no ar Nas Guerras da Morte o Fogo virá Graférias que tragam, ô caras Vê os que devoram ligar a Vem, trans e o Pajé Começa a hora É o fim do povo carajá Fim da Soleira O 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 Ò O o o o o endo O o o o o ormão É o o o o o oar É o 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 É o o o o Dia só Díaz Exmeral Díaz Díaz Os ventos incorporam o medo no silêncio da mata E o jovem de Uré revela o segredo das máscaras sagradas Segredos milenares guardados na aruaneta Enigmas ímpias que assim se profanou Das trevas espíritos clamam aos deuses macabros por destruição E as cunhas semeiam no ar sua fúria, seu ódio, sua condenação Controlam as forças da natureza e os quatro elementos assolam a aldeia Das trevas espíritos clamam aos deuses macabros por destruição E as cunhas semeiam no ar sua fúria, seu ódio, sua condenação Controlam as forças da natureza e os quatro elementos assolam a aldeia E não sou erá Ressurge o poderão do pajé, enfrentando o mal com seu mal e ré As nuvens se beijam, tempestade no ar As garras da morte, o fogo virá Gratérias que tragam o carás Os ventos que dervaram ligar a dentância e o pajé Começa a orar, é o fim do povo carajá E não sou erá Dia só Dia só Dia só Dia só